E aí, Spidey Fãs, aqui quem fala? Eu, Cosmic Spidey, e galera, hoje eu tô fazendo pra vocês um vídeo que é sobre esse negocinho que fica girando na tua mão, sabe? Que é Fidget Spinner, que todo mundo tem, né? Se você não tem, você era que nem eu, porque eu tentava ter comprado meus amigos, né? E falava, ah, quando é que você quer por isso, tá? Aí eu fui hoje numa feira e consegui... Eita, pô, desculpa aí, galera. E consegui comprar o Fidget Spinner. E galera, isso daqui é... Eu comprei... Era 60, só que aí a atendente fez pra mim por 40. E é muito legal, galera. Quando eu comprei isso, eu fiquei, tipo, o dia inteiro... Ficando assim, porque agora é de noite, né? O dia inteiro, assim. É muito legal. Então, galera, é... Eu vou... Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quanto tempo ele gira, né? Quanto tempo ele gira e mais manobras, se der, de fazer umas manobras aí. Então, bora lá. Vamos mostrar o tempo que ele gira. Bom, galera, aqui, ó. Eu já peguei aqui o meu iPad. O meu iPad é que tá no... Cronômetro, ó. Então, é... Eu vou... Vou girar aqui bem forte e... Desculpa aí a visão que é que eu queria fazer. Pera aí. Eita, poxa, nem iniciei o negócio. Pera aí. Deu. Aí, ó, galera. E esse hand spinner, fidget spinner, né? Ele tem uma coisa muito legal que ele brilha no escuro. E eu descobri isso agora, né? Que eu tava voltando, né? E no meu carro, eu começo a brilhar, mano. Eu não sabia disso. Aí, ó. Quarenta segundos já. Nossa, mano, que louco que fica o efeito na câmera. Obrigada. Aí, ó. Já vai... Já vai dar um minuto. Ó. Mano, ele tá rapidando. Só que na câmera tá parecendo que ele tá meio que lentinho. Aí, ó. Um minuto já. Aí, ó, galera, aqui, o rolamento aqui dentro. É, eu acho que vai demorar um pouquinho pra esse bicho parar. Ah, não. Já tá parando, já tá parando. Já vou até posicionar aqui o meu dedo pra parar. Vai. Um minuto e meio você faz. Vai. Vai. Fez um minuto e meio, tá, galera? Aí, ó. Um minuto e meio já. Tá. 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 E... Vai, Fez de Espírito, você consegue bater o... Parou. Nossa, quase dois minutos, galera. Ele fez. Aí, ó. Um minuto e cinquenta e seis. Que esse minuto... Que esse... Que esse Fez de Espírito faz. Eu bati meio... Meio fraco. Só que no restaurante que eu fui hoje almoçar, ele fez dois minutos e... Dois minutos e meio, galera. É muito. Então... É... Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Deu, galera? É... Eu vou tentar posicionar aqui pra... Então... É... Eu vou aqui apagar aqui a luz. Pera aí. Eita, poxa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, galera. Ó. Eu não sei se vocês... Se vocês estão conseguindo ver, ó. Ele tá brilhando um pouquinho só. Ué, ele não tá brilhando muito, galera. Só que... Só que ele brilha. Por que não tá brilhando? What? Não, é que ele tá brilhando aqui. Só que na câmera não tá pegando. É, galera. Aqui na câmera... Aqui na câmera não tá pegando. Só que... É muito legal, cara. É... Ele brilha assim no escuro. Aqui na câmera não tá pegando. Obrigado.